A Deilce, senhor arcângel, chama os vaqueiros pra lá Pra chapada abaixa o grande, os vaqueiros vão penar E passa a decepção, rasga a cara e o gibão Mas não pega o boi preá Pros vaqueiros o boi preá mandou um recado chato Vocês podem me pegar eu amarrado no prato Faço um teste vaqueirama, de vaqueiro eu tiro a fama Correndo dentro do mato Eu sou boi preá, sou chato, eu não dou moleza não Hoje eu quero ver vaqueiro aqui assando o gibão Soando o sangue caindo, vocês pegam eu dormindo Mas eu acordado não Um vaqueiro de gibão falou pro seu companheiro Na chapada abaixa o grande, eu corri um boi ligeiro Preá é o nome seu, mas o boi preá nasceu Pra dar cabão em vaqueiro Quem tem cavalo ligeiro e corre boi por aí Adeilso e senhor arcanjo, dono do boitão aqui Do boi preá perigoso, vem a elesbão veloso, estado do Piauí Alô meu vaqueiro Ulisses Adeilso e senhor arcanjo Pense no boi ruim de pegar, viu vaqueiro É o boi preá Chama no tchê tchê tchê, minha vaqueirama do meu Brasil Se arreia de Oribus Capé Pense no tchê tchê tchê, minha vaqueira